Olá meus amigos Bippers, como vão? Tudo bem? Hoje o Segundo de Conhecimento vai falar sobre dieta do Mediterrâneo. A gente quer que toda a nossa comunidade, toda a nossa família Bipper tenha uma vida mais saudável do ponto de vista neurobiológico. E as evidências apontam, as mais consistentes, que a dieta do Mediterrâneo parece ser aquela que traz mais benefícios para a nossa parte de saúde clínica e também saúde psiquiátrica. Mas afinal, você sabe o que compõe uma dieta do Mediterrâneo? Vamos dar uma olhadinha rapidinho. A dieta Mediterrânea inclui folhas verdes, nozes, frutas vermelhas, legumes, cereais integrais, o consumo abundante de azeite extra virgem, o consumo regular de peixe e uma ingestão modesta, mas consistente de vinho. Na dieta Mediterrânea, a carne vermelha e os produtos lácteos são consumidos apenas em quantidades muito limitadas. Com esses componentes, a dieta Mediterrânea é repleta de nutrientes que têm em parte numerosas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E aí? Convencido de que faz bem? Convencido do que é? Bom, nem mesmo eu e eu tento me convencer todo dia na hora de preparar meu prato. Mas afinal, qual seria a teoria que faz com que a dieta do Mediterrâneo possa ter alguma função a mais do ponto de vista biológico? A dieta Mediterrânea não só tem mostrado melhorar a saúde cardiovascular, como também reduzir o risco de câncer. Estudos pré-clínicos e epidemiológicos da dieta Mediterrânea demonstram que ela também pode reduzir a atrofia cerebral, melhorar a cognição, incluindo memória, proporcionar um declínio cognitivo lento e possivelmente reduzir o risco de desenvolver demência. Inicialmente, foi hipotetizado que as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias da dieta Mediterrânea eram os principais fatores que sustentam a melhora da função cognitiva e a redução do risco da doença de Alzheimer. Peraí, complicou. Você também já ouviu falar na prevenção ou diminuição do risco da doença de Alzheimer? Não está convencido sobre isso? Bom, eu também não. Mas de qual das funções da dieta do Mediterrâneo estaria mais hipoteticamente ligada à propriedade de prevenção dessa doença? Embora os antioxidantes e os agentes anti-inflamatórios possam realmente ter um efeito benéfico sobre envelhecimento cerebral, dados sugerem que os compostos fenólicos, que são mais notavelmente encontrados no azeite extravirgem, um dos principais itens da dieta Mediterrânea, podem realmente barrar os processos patológicos envolvidos na progressão da doença de Alzheimer. O azeite de oliva extravirgem é composto principalmente por glicerídeos. 98% do azeite de oliva extravirgem é constituído por estes ácidos graxos insaturados. Tais ácidos graxos insaturados possuem inúmeras propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, consideradas benéficas para a saúde cerebral. No entanto, os outros 2% de azeite extravirgem, principalmente compostos fenólicos, como a oleuropeína, a glicona, o ALE, e o óleo cantal, o OLC. OLC? OLE? Você é do grupo dos céticos? Então, peraí, vamos ver a hipótese neurobiológica que pode trazer alguma luz no nosso conhecimento sobre esses nomes. Recentemente, descobriu-se que tais componentes podem impactar diretamente a doença de Alzheimer. O OLE tem sido associado ao aumento da atividade da alfa-secretase, resultando em processamento não amiloidogênico da proteína precursora de amiloide, o PPA. Ligar-se ao beta-amiloide monomérico, impedindo a sua integração em oligômeros tóxicos e fibrilas, evitando assim danos nos neurônios e reduzindo a deposição de placas beta-amiloides. Estimular a neurogênese hipocampal Aumentar a autofagia, levando a uma depuração beta-amiloide melhorada Impedir a agregação da proteína tal e reduzir o número, tamanho e densidade da placa beta-amiloide. Sugere-se que o OLE pode não apenas prevenir a deposição da beta-amiloide, mas também pode hipoteticamente inverter o seu acúmulo. Tá bom, OLE eu entendi. E a tal da OLE, traz aí alguma hipótese neurobiológica sobre isso. O OLE parece reduzir a agregação de monômeros de beta-amiloide tal em oligômeros tóxicos, regular as enzimas que degradam a proteína beta-amiloide, como a niprilisina e a enzima degradante da insulina, levando ao aumento de degradação do beta-amiloide e aumentar a atividade do transportador beta-amiloide na barreira hematoencefálica, levando ao aumento da depuração de proteína beta-amiloide no cérebro. É, confesso que esse vídeo que foi adaptado do Instituto do Professor Stahl me deu alguma lenta em relação a essa área que é tão complexa e ainda precisa de muito mais informação. Mas parece realmente que a dieta do Mediterrâneo traz muitos benefícios e, pelo que eu entendi, a única dificuldade é implementar. Vamos lá? Bom dia pra vocês!